Fiz de tudo por você, mas você não me deu valor Joga agora o nosso amor, como se eu fosse nada Quando olhei meu celular com a mensagem de alguém Te chamando de meu bem, os olhos se cheirão de lágrimas E agora eu tô me vendo sem saída, porque eu te entreguei a minha vida E você só quis brincar com o meu coração Mas eu sei, é que se faz, é que se paga Em breve eu vou ir da tua cara e vou ver Você chorar me pedindo perdão Pode chorar, pode sofrer E nunca mais eu vou voltar pra você Pode chorar, pode sofrer E nunca mais eu vou voltar pra você Você acabou de me perder Fiz de tudo por você, mas você não me deu valor Jogou fora o nosso amor, como se eu fosse nada Quando olhei meu celular com a mensagem de alguém Te chamando de meu bem, os olhos se cheirão de lágrimas E agora eu tô me vendo sem saída, porque eu te entreguei a minha vida E você só quis brincar com o meu coração Mas eu sei, é que se faz, é que se paga Em breve eu vou ir da tua cara e vou ver Se você chorar me pedindo perdão Pode chorar, pode sofrer Que nunca mais eu vou voltar pra você Pode chorar, pode sofrer Que nunca mais eu vou voltar pra você Você acabou de me perder Que nunca mais eu vou voltar pra você